Gasta de curtir o baile de favela As suas amigas vem jogando a orença Tô bem molhando aquele piquinho da favela Jogado jogado com a sereca Jogado jogado com a sereca Jogado jogado com a sereca Tô bem molhando aquele piquinho da favela Jogado jogado com a sereca Jogado jogado com a sereca Jogado jogado com a sereca Eu quero ver se tu é brava e se tem a exposição Pega de corda, bota a mão no joelho com a bunda não senta Pega de corda, bota a mão no joelho com a bunda não senta Pega de corda, bota a mão no joelho com a bunda não senta Pega de corda, bota a mão no joelho com a bunda não senta Pega de corda, bota a mão no joelho com a bunda não senta Pega de corda, bota a mão no joelho com a bunda não senta Quanto mais eu vou gemendo 9 e 1 me fode mais Empurra, 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 empurra que eu sou puto Empurra, empurra, empurra que eu sou puto Empurra, empurra, empurra que eu sou puto Cuidado Eu sei que eu sou puto Fala pra te ver O chão que o chão que o chão não sabe, chão Eu sei que eu sou puto Eu sei que eu sou puto Eu sei que eu sou puto